operam mais no interesse próprio do que no interesse da nação, não é correto? Bom, vamos falar da história dos bancos, você fez citação a um assunto aí que é extremamente importante. O Barsi, toda vez que vem aqui no cenário econômico, cita os bancos porque hoje a realidade de juros baixos faz com que aplicações financeiras com renda fixa, e a renda fixa normalmente é baseada na taxa Selic, a taxa Selic caiu bastante e obviamente a renda fixa hoje rende muito menos. Quando o Barsi fez menção lá no começo, dizendo, antes o sujeito ficava parado esperando o dinheiro do banco, não, agora não dá, vai ter que começar a pesquisar sobre empresas e ir para o mercado de capitais se ele quiser ter uma renda maior. Você acha que os bancos ainda fazem esse trabalho de dizer, olha, mercado de capitais é muito arriscado, você corre o risco de perder todo o dinheiro, você acha que isso ainda é muito forte nos bancos? Isso daí, ele foi mais forte. A sensação que está ficando é que os bancos estão tentando migrar também para o outro lado que está surgindo, que seria o que? Seria o lado das aplicações em renda variável. A gente percebe o seguinte, o Bradesco agora começou a propagar que a Ágora Investimentos, que é um dos tentáculos do Bradesco, que ela vai orientar, que ela vai ajudar, que aplique na Ágora Investimentos. A XP tem o convênio e a parceria com o Itaú. Então, a gente está percebendo que os bancos estão olhando para isso, estão olhando. Eu mesmo, recentemente, eu recebi um pessoal lá do Safra, muito interessado, mas muito interessado em tentar desenvolver uma política direcionada para o investimento em ações. Então, o banqueiro vai correr atrás de onde está o dinheiro e onde ele possa captar o dinheiro. E hoje, como houve essa redução no benefício dos juros e está havendo essa propensão para o cidadão correr para as ações, correr para o mercado de capitais, ele também não está deixando de enxergar essa possibilidade. Então, o terror que eu via há tempos atrás, o terror cético, no sentido de amedrotar fortemente o indivíduo. Nenhum gerente indicava, vá aplicar na bolsa. Eu nunca ouvi isso de um gerente de banco. Todos eles sempre direcionavam a coisa, olha, você vai perder tudo, olha o que você vai perder, a bolsa cai, você vai ficar pobre de repente. Eles queriam vender um título de capitalização que você recebia depois de ver metade do que você recebia. Eles queriam vender o produto deles. O produto deles era... Era uma loteria. É, o produto deles era caríssimo. Título de capitalização. Nós temos até um produto no mercado que se chama COE, que é o Certificado de Operações Estruturadas, que o gerente do banco falou, olha, você não vai perder. É certeza que você não perde, mas também você não tem nenhuma segurança que você ganha. Está entendendo? Essa que é a realidade. Eu tive alguns clientes que investiram nisso aí e ficaram decepcionados a isso. Porque na realidade a proposta do banco foi essa. Ele não perdeu, mas também não ganhou. Está entendendo? Ou seja... É verdade. Então, eu acho que os bancos estão também examinando à luz desse sentimento por causa dessas parcerias. O Itaú com a XP, o Bradesco com a Ágora, que a Ágora já era de propriedade do Banco Bradesco, mas agora eles começaram, não sei se você já vê, propaganda da Ágora se arrojar no mercado aí no sentido de captar. Você fez menção de dois privados do país. O Banco do Brasil, ele tem a BBI Investimentos, que também ele já age nessa direção. Mas o Banco do Brasil, ele tem assim um comportamento um pouco mais lento, não é isso? Porque as decisões são mais difíceis, não é? Quem também está direcionando boa parte de sua energia é o Santander, está certo? O Santander criou um sem número de salas de operações, de ações, que está tendo um êxito. Então os bancos hoje estão examinando com muito mais interesse o mercado de valores. Barsi, vamos fazer um intervalo agora. Daqui a pouco a gente vai falar do segundo bloco. Eu quero entender de você, para levar para o nosso espectador, como é que ele faz para entrar no mercado de capitais. Porque todo dia eu tenho perguntas sobre isso. As pessoas querem saber qual é o primeiro passo. Claro que elas querem saber de um passo com segurança, em que elas comecem a ter retorno, que elas tenham uma ideia do retorno. Bom, a gente fala disso daqui a pouquinho, aqui no segundo bloco desse cenário econômico especial que nós estamos fazendo aqui na TV Brasil, justamente para tentar entender esses momentos todos da economia que passou em 2019 e o que virá em 2020. Eu volto em estresse, hein? Já de volta aqui com o cenário econômico, meu convidado hoje é o investidor da Bolsa e presidente do Conselho Regional de Economia em São Paulo, Corecom São Paulo, Luiz Barsi. Barsi, eu prometi que a gente ia falar agora para esse novo investidor ou quem está olhando para a Bolsa de Valores que nunca olhou e agora está interessado nisso, ou quem já começou, mas ainda está muito incipiente. Quais são os passos iniciais com segurança para um sujeito que estava acostumado com, abre aspas, a segurança do banco da renda fixa e que obviamente está vendo o rendimento ficar cada vez mais baixo, dada a queda da Selic e quer migrar justamente para o mercado de capitais. Como é que ele começa uma carreira de investidor com segurança, olhando? É longo prazo, é curto prazo? Tem muita gente que acha que vai ficar rico no dia seguinte e corre muito risco de ficar muito pobre no dia seguinte, de perder tudo que recebeu, mas vamos lá. Bom, inicialmente eu gostaria de dizer aos telespectadores que é muito importante, ao invés dele simplesmente respeitar uma educação financeira e que ele procure adquirir cultura de investimento. Educação financeira, você estará financeiramente educado se você não gastar mais do que você ganha. Agora, a cultura de investimento é saber na mão de quem você vai colocar o seu recurso, está certo? Então é importante que você, ao tentar ou optar por direcionar seus recursos no mercado de valores, a primeira coisa que você tem que fazer é eleger qual é o seu perfil, ou qual será o seu perfil e qual é a sua expectativa no mercado. Por exemplo, você vai querer fazer uma carteira de renda mensal, que foi apelidada aí pelo mercado de carteira de previdência, como eu faço. Você vai querer especular, você vai querer entrar em derivativos. Então, cada um desses elementos que você eventualmente eleger, a primeira coisa que você vai ter que fazer é isso, é você ver na mão de quem você está depositando os seus recursos e quais são os riscos que você vai assumir ao direcionar esses recursos. Bom, já dá...